Você tem algum kit pronto para passar pelos dias da sua menstruação? Você tem vontade de montar o kit? Então, hoje eu tô aqui pra te mostrar e te ensinar a como escolher os melhores produtos para passar pelos dias da sua menstruação. Fica aqui que a gente já vai começar! Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para você não perder nem o conteúdo que tá sempre saindo por aqui. Então, pra gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente pode começar a falar sobre a pobreza menstrual. Como a gente sabe, existem milhares de mulheres e meninas em todo o mundo que elas não têm acesso a nenhum tipo de produto para menstruação. Aqui no Brasil existe uma ONG que se chama Fluxo Sem Tabu. E essa ONG, ela fornece para as meninas que estão em situação de vulnerabilidade produtos para menstruação, assim como um pacote de absorvente, e um pacote de lenço umedecido. Esses são alguns produtos que são muito importantes para ser utilizados durante a menstruação. Isso é muito legal, a gente fica bem feliz com essas iniciativas que existem aqui no Brasil e muitas outras que existem em todo o mundo. Bom, pra ajudar então vocês a escolher o melhor kit para a sua menstruação, eu vou explicar um pouquinho sobre os nossos tipos de fluxo menstrual. Cada mulher tem a sua característica, tem o seu jeito, mas existem algumas regras ali que existe o fluxo leve, o moderado, o intenso. Então dependendo de cada fluxo, vai depender um pouquinho também de cada produto para a menstruação. Bom, as mulheres que têm ali o fluxo mais leve, elas normalmente vão ficar com menos tempo com os produtos para a menstruação. Tanto o absorvente, quanto o coletor menstrual, a calcinha menstrual. Essas mulheres que têm um fluxo leve, normalmente são mulheres que elas utilizam produtos contraceptivos que têm hormônios, como o diormonal, como o contraceptivo injetável, como os anticoncepcionais. Normalmente essas mulheres têm ali um fluxo mais levinho, não são tanto os dias quanto as outras mulheres. Então existem também as mulheres que têm um fluxo moderado. Ela vai poder utilizar todos os produtos também, tanto o absorvente, quanto a calcinha menstrual, quanto o coletor. Lembrando que os produtos sustentáveis são os mais indicados, né, porque a gente sabe que eles não vão estar agredindo o meio ambiente, você vai estar reutilizando o produto por muito mais tempo. E quem tem, então, um fluxo mais intenso, vai ficar menos tempo com os produtos para a menstruação. Se ela tiver um fluxo mais intenso, ela estiver usando o coletor menstrual, ela vai ter que tirar com mais frequência. Se ela usar um absorvente descartável, ela vai ter que trocar com mais frequência também. Às vezes pode ser que em menos de três horas ela já vai ter que tirar ali o absorvente. E também, se ela utilizar o coletor menstrual, ela vai poder ficar mais tempo. Porque acontece muito também das mulheres acharem que tem um fluxo ali muito intenso. Porém, quando elas utilizam o coletor, elas conseguem realmente ter a noção do quanto elas menstruam. Então, as mulheres que dizem, às vezes, que tem ali um fluxo muito intenso, quando elas começam a utilizar o coletor menstrual, elas dizem meu Deus, o meu fluxo não é tão intenso quanto eu imaginei. Então, essa também é uma super vantagem de utilizar os produtos reutilizáveis para a menstruação. Existem também os absorventes reutilizáveis, que são de tecido. Existem as calcinhas, como eu comentei. O coletor menstrual, o disco menstrual. Lembrando também que a Flirt tem todos esses produtos que você pode adquirir. A gente está aí também sempre para ajudar e dar dicas de como utilizar esses produtos. Então, eu queria que você me contasse se você já utiliza algum desses produtos, se você já utilizou, se você utiliza algum outro que a gente não citou aqui. A gente quer saber. E não se esqueça, então, de se inscrever no nosso canal, de ativar os sininhos para você não perder nada do que está sempre saindo por aqui. Segue a gente nas redes sociais, porque lá a gente posta todos os dias conteúdos super legais também sobre a menstruação. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima.